O inverno é uma delícia, né? Pra gente se vestir e se calçar muito bem. Agora, você quer se calçar bem e pagar pouco, com qualidade, você tem que vir pra esse Top Shoes Outlet. Gente, tem muito modelo de sapato lindo aqui por um preço inacreditável. Quais as marcas que vocês trabalham, Luísa? Carrano, Parahaio, Boteiro, Ramarim e muito mais. E muito mais pra você. Tem que vir na loja que vale a pena. A gente fica louca. Esses que vocês estão vendo, lindos, com esses detalhes maravilhosos, tá saindo por quanto? The Miller a partir de R$ 59,90. R$ 59,90, é só isso mesmo, R$ 59,90. Agora, tá procurando um sapato mais de festa? Tem aqui, olha só. Carranos a partir de R$ 119,90 e Parahaio a partir de R$ 99. E Parahaio aqui? Isso. A partir de? R$ 99. R$ 99, quer dizer, um preço inacreditável que você só encontra aqui na Stop Shoes Outlet. Agora aqui, ó, bota. São vários modelos, hein, Luísa? Bota, cano alto, cano curto. Essas daqui que são as Anko Boots, né? Isso, a partir de R$ 149,90. Botas lindas. Gente, tem pra todos os gostos aqui, pra todos os bolsos. Além de sapatos maravilhosos, tem bolsas. Muitos modelos de bolsas por a partir de? R$ 89,90. A partir de R$ 89,90. São vários modelos, vários preços. Mas assim, os preços são todos maravilhosos. Preços que você não encontra em outros lugares, você vai encontrar aqui na Stop Shoes Outlet. Outlet, tá? Imperdíveis. Vamos passar telefone, endereço da loja, pessoal, correr e aproveitar. Endereço do Rua Doutor Campos Velho, 1337, telefone 385-1337. É a Stop Shoes Outlet pra você ficar linda no inverno.